Vem pra mim aqui que a gente vai agora com o caso Kevin de Mello. Atenção Londrina, atenção toda a nossa região, atenção você que está acompanhando o Cidade Alerta, caso Kevin de Mello. Menino muito amado pela família, um jovem de 19 anos, que tinha aí muitos sonhos pela frente, que tinha aí muitas vontades, que conversava com a família, que falava de futuro. Então, Kevin, pra quem não lembra, morreu em um acidente no dia 18 de outubro de 2019, em Cambé. Na época, ele estava de moto, quando teria sido atingido por um carro. Um motorista do carro que não tinha. Acompanha comigo. Carteira de habilitação. Fugiu do local, sem prestar socorro. Pra somar, testemunhas disseram que antes do acidente, ele teria bebido. Isso foram o que testemunhas disseram. Passam um ano e dois meses da morte de Kevin. E agora vem a sentença. E a revolta da família com a decisão. Vem a sentença. Esse motorista é julgado. E vem a revolta da família com a decisão. Por que, Buganza? Porque a família não gostou nada da pena que levou esse motorista. A família está revoltada com a situação. E vocês vão entender o porquê a partir de agora, junto comigo. Pode rodar. O túmulo no cemitério Jardim da Saudade, Zona Norte de Londrina, está sempre assim. Cheio de flores e homenagens. Uma tentativa de continuar cuidando do menino de sorriso largo, que foi embora antes da hora. Kevin de Mello morreu num acidente de trânsito em Cambé, em outubro de 2019. Ele estava de moto e foi atingido por um carro na rua Pascoal Moreira Cabral, no Jardim Riviera, em Cambé, cidade onde morava com os pais. Câmeras de segurança mostram o carro que teria atingido Kevin indo embora logo após o acidente. Pedestres até tentaram parar o motorista, mas ele teria fugido sem prestar socorro à vítima. Kevin chegou a ser levado ao HU de Londrina, mas não resistiu aos graves ferimentos. O Kevin tinha apenas 19 anos. Ele trabalhava como vendedor num depósito de materiais de construção e tinha acabado de sair do serviço por volta das 5 da tarde e estava indo para casa tomar um banho e ir para a igreja. Era um garoto extremamente religioso, tinha sido coroinha quando criança e participava de grupo de jovens. Ele subiu uma rua na contramão e atingiu o garoto em cheio. Ele morreu horas depois no hospital. Hoje era um dia que a família dele viria no túmulo para prestar homenagens, fazer orações, mas eles não conseguiram. Estão muito abalados. Isso porque a justiça acabou de publicar a sentença do homem que causou a morte do Kevin e ele foi condenado apenas a pouco mais de dois anos e em regime aberto. Eudenir Lino Pires se apresentou dois dias depois da batida. Ele contou ao delegado que Kevin já estava no chão antes do acidente e negou que estivesse bêbado. A pena de dois anos e nove meses em regime aberto e a suspensão do direito de dirigir por três meses foi considerada muito branda para a família, mas justa para a defesa do eletricista. A sentença foi de acordo com o esperado pela defesa, foi julgada parcialmente procedente pela juíza, que não reconheceu a qualificadora da embriaguez, né? Sendo réu primário, bons antecedentes, a pena aplicada foi dentro do patamar legal, do patamar esperado. para a família fica a saudade e a sensação de impunidade. A dor não tem como te explicar. As lágrimas, elas não podem dizer a dor que está ao coração, né? Porque as lágrimas, elas, que saem dos nossos olhos, não explicam a dor que está, porque a dor fica dentro da alma. É a alma que está doendo, é o coração que está doendo. É uma vida que se foi com 19 anos, tinha uma vida toda pela frente, um menino bonito, que brincava, que gostava de sorrir, que gostava de viver. O pai, inclusive, do Kevin, disse que vai recorrer da decisão. A gente tem trechos dessa decisão, inclusive aqui, a decisão que diz, a decisão da Justiça. Dois anos e nove meses de detenção e suspensão de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de três meses. E aqui, substituo a pena privativa de liberdade, que seria essa pena, e aplica por uma multa restritiva de direitos e multa optando pela prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos. Essa, então, é a decisão da Justiça. E aí vem a revolta da família. Por que a revolta, Puganza? Porque dentro daquela decisão que eu acabei de mostrar, tem testemunha alegando que esse motorista teria batido contra a moto do Kevin e fugido do local. Essa imagem de câmera de segurança é o momento que o carro passa aí depois da batida. tem aí testemunhas dizendo que ele teria ido para o bar beber antes do acidente. Não é? E além desses elementos, a família fica revoltada porque ele se apresenta só dois dias depois, nunca procurou a família ali para pedir desculpa, para falar com a família. Enfim, imagina a situação da família nesse momento. A família do Kevin, ela acredita que não foi feita justiça. porque apenas homicídio culposo e apenas dois anos convertido em multa. A família esperava uma sentença muito mais alta para o motorista. E agora, 18h31, colocamos o lado da família aqui e eu quero voltar a falar com o doutor Mário Barbosa, advogado que está comigo no estúdio, para a gente debater um pouco mais esse assunto, doutor. Porque quem está em casa fica se perguntando, né? Por que com tantos elementos assim? Por que com toda essa discussão com relação a esse caso fica com uma sentença tão branda assim? Tem uma resposta para isso juridicamente, doutor? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite novamente. A jurisprudência, o que o Tribunal do Instituto Paraná vem decidindo, que para tirar essa conduta, morte no trânsito, de culposo, que aplica o Código de Trânsito, para ir para o doloso, que seria o homicídio, tem que ter no mínimo três elementos simultâneos. Quais sejam? Um excesso de velocidade, embriaguez comprovado através de laudo. Um teste do bafômetro, de repente, isso aí. Isso, que demonstraria a quantidade que teria de álcool no sangue e também o excesso de velocidade. Avanço do sinal vermelho seria ali um critério para o tribunal os juízes aplicarem daí o homicídio doloso contra a vida. Por quê? A diferença de um e de outro. Que o doloso, a pena é mais firme. Não dá essa sensação de que ficou tão barato a morte do nosso ente querido. Mas essa, basicamente, são os três critérios que os tribunais vêm utilizando para tirar de um homicídio culposo para o doloso. Porque, via de regra, por mais que dói, machuca, a família chora lágrimas de sangue, ninguém sai com um carro disposto, via de regra, a tirar a vida de alguém. Então, é por isso que a jurisprudência vem sendo muito cuidadosa ao deslocar um homicídio culposo para um doloso. Porque daí o doloso vai, inclusive, para a júri popular. Nesse caso, doutor, então, apesar das testemunhas falarem, faltou provas concretas, mesmo como você disse, a questão do teste do bafômetro, de um laudo que apontasse que ele estava em alta velocidade, com mais provas, ele poderia ter ido para o homicídio doloso. Teria sido, então, falta de provas concretas, de repente. O caso concreto em si, eu não conheço e não posso opinar. É questão ética. Mas em casos similares a esse, quando tem os elementos, o Tribunal de Justiça tem sido muito rigoroso. Até porque a lei que permite essa possibilidade para o doloso é recente e, devagarzinho, eles estão acomodando a jurisprudência, vamos dizer assim, acertando o que tem que entender e o que não para responder por homicídio através do volante. Tá certo, doutor. Nesse caso, a família se sente injustiçada e tem o lado da família com relação a esse assunto. A família pode recorrer, deve recorrer? Como é que acontece isso, doutor? Ela tem o direito de tentar que esse caso seja revisto? A família, se tiver um assistente de acusação, ela é legitimada para recorrer dessa decisão. Se o Tribunal de Justiça que deu o acordo, a decisão, vai caber um recurso especial se for contra legislação infraconstitucional ou um recurso extraordinário se for discutir algum termo constitucional. Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço e continua com esse sucesso maravilhoso que você vem tendo. Que isso, obrigado, doutor. Mais uma vez. Olha só.